Item 46, processo 48.5656-54, 2001-70. Recomposição do Equilíbrio Econômico-Franceiro do Contrato de Concessão do Uso de Bem Público nº 20, de 2002, que regula a exploração da UHE Paiquerê, localizada nos municípios de Bom Jesus, no Rio Grande do Sul e Lages, em Santa Catarina, otorgada por meio do decreto sem número de 2 de abril de 2002, às empresas integrantes do consórcio empresarial Paiquerê. Diretor-relator, doutor André Pepitone, informo que há pedido de sustentação rural. A UGAE Paiquerê foi otorgada às sociedades empresariais Alcoa, Alumínio, DME, Energética e Votorantim Cimentos, integrantes do consórcio Paiquerê, por meio do decreto sem número de 3 de abril de 2002, sendo regulada pelo Contrato de Concessão de Uso de Bem Público nº 20, de 2002, de 23 de abril, o qual estabelece que a entrada em operação comercial da primeira unidade geradora deveria ocorrer a partir de 1º de fevereiro de 2008. Em 14 de agosto de 2012, as concessionárias requereram a recomposição do prazo da concessão, alegando seu comprometimento devido ao atraso do licenciamento ambiental. Pela nota técnica 123 de março deste ano, a SCG examinou o pedido e sugeriu, entre outras providências, o encaminhamento dos autos ao Ministério de Minas e Energia, com a recomendação de que a contagem do prazo de 34 anos de vigência do contrato de concessão da UGAE Paiquerê fosse iniciada a partir da emissão da licença ambiental prévia LP do empreendimento, condicionando a celebração do termo aditivo à apresentação dessa licença emitida pelo IBAMA. Em 12 de julho, o MMA editou a portaria 243, aprovando as diretrizes para a rescisão dos contratos de concessão de uso de bem público para a geração de energia elétrica, que compreendam aproveitamentos hidrelétricos otorgados até 15 de março de 2004 e que não entraram em operação até 30 de junho de 2013, o que é o caso. É o relatório. Então, a assentação oral será feita pelo Dr. Claudio Girardi e Carlos Ursineta, ambos representando a empresa Votor Antim Cimentos S.A. Srs. Diretores, Srs. Progador-Geral, Srs. Secretário-Geral, não tivesse o nosso nobre relator invertido a pauta, não teria retirado um pouco do meu ânimo na defesa deste caso, que em muito se assemelha e antevejo praticamente aqui a decisão da diretoria neste caso aqui. Mas, devemos dizer que a questão ambiental, Srs. Diretores, presente neste caso da UAB Paiquerê, em outros inúmeros casos que são objeto de apreciação nesta agência, se não for encarado com seriedade, eu resumiria aqui dizendo que o setor elétrico brasileiro ficará eternamente refém dos setores ambientais do país. A partir disso, Srs. Informo que, antes mesmo do leilão realizado para a concessão desta usina, a Engivix, que fazia os estudos ambientais, já oferecera seis meses antes ao órgão ambiental um termo de referência para a discussão. E esta agência, que sempre esteve acompanhando para e passo esses empreendimentos, participaram de uma reunião com a Engivix e os órgãos ambientais na junção, no acerto desse termo de referência, antes mesmo do próprio leilão. Não é novidade para ninguém dos senhores os excessos de exigências ambientais que são feitos para outorgas de licenciamentos, tanto para concessões de hidrelétrica, quanto para linhas de transmissão, enfim, obras de energia elétrica. Essa é uma realidade. E é por isso que digo que grande parte desta solução está nas mãos dos senhores diretores ao decidirem sobre este caso. Não vou aqui me adentrar profundamente na questão dos detalhes ambientais, das gestões feitas. Levamos 16 partes para descrevê-las no nosso requerimento a esta agência. Todas as gestões, ao longo de mais de uma década, feitas pelo concessionário, consórcio integrado pela Votora de Incimentos, ao Coalumínio e DME Energética, expendendo recursos financeiros e perdendo o seu tempo no sentido de fazer cumprir as suas obrigações no contrato de concessão de uso de bem público assinado com o ANEL. O que fizeram sempre foi para cumprir o contrato. E qual a surpresa que vemos hoje? Uma lei sugerindo a devolução dessas concessões. Sem cuidar, evidentemente, do equilíbrio desses contratos. Todos os fatos e gestões enviadas estão relatados no processo, como mencionei. E esperamos que o senhor, nobre relator, as transponha para o seu voto e que isso convirja para um convencimento da diretoria desta agência. Foram 12 anos, senhores, de gestões feitas junto aos órgãos ambientais. A União licitou o uso de um bem público. E vejam o paradoxo em que ela própria coloca. A própria União que licita o uso do bem público, através de um dos seus órgãos ambientais, que é o IBAMA, impede o uso desse bem público. Pior ainda, senhores, quer cobrar pelo uso do bem que ela não deixa usar. A empresa não viu outra forma se não recorrer à justiça e obter judicialmente a proteção para não pagar por uso de um bem público que a própria União não permite que se use. Vejam o paradoxo. Quero acrescentar aqui que a discussão que precedeu a lei que hoje sugere a devolução se deu no fórum errado, sob uma ótica equivocada. Ela se deu no âmbito da prorrogação das concessões que foi objeto à medida provisória 579. E esses casos, senhores, não é absolutamente prorrogação de concessão. Este caso é de recomposição de prazo de concessão por excludente de responsabilidade do concessionário. O Tribunal de Contas da União fornei aos senhores em várias vezes, inclusive, uma súmula em que fundamenta a devolução, isto é, a recomposição de prazos de contratos administrativos. E agora, pelo que vejo, quebra-se essa própria decisão, essa doutrina jurisprudencial do próprio Tribunal de Contas do país. Recomposição de prazo, senhores diretores, a competência é da ANEL. Está na lei da sua criação. Prorrogação não é. Prorrogação é do Ministério de Minas e Energia. Mas a recomposição é da ANEL, a quem a lei atribuiu a gestão dos contratos de concessões. Não recompor o prazo da concessão, senhores, é demonstrar uma sinalização negativa aos órgãos ambientais, aos excessos de exigências que são feitos pelos seus técnicos. Já passa da hora desta agência reconhecer que o risco ambiental não pode ser atribuído exclusivamente ao agente concessionário. Absolutamente não pode. Os riscos a ser atribuído são aqueles normais, inerentes à concessão. Aqueles riscos dos excessos, e neste caso há muitos excessos, devem ser sopesados por esta agência. Devem ser analisados, e quando percebidos, como neste caso foi, pela área técnica, que não há culpa do concessionário, deve, assim, a agência entender e recompor o reequilíbrio desse contrato da forma como se melhor avaliar. senhores diretores, o Tribunal de Contas da União e antes dele a Lei 866 que dispõe sobre as concessões e serviços públicos e de usos de bens públicos no país, no seu artigo 79, diz o seguinte, ocorrendo impedimento, paralisação ou sustação do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente por igual tempo. Está na Lei 8666. O Tribunal de Contas da União, na sua decisão nº 606 do Plenário, diz o seguinte, a bem da verdade impende frisar que a questão do prazo máximo da duração dos contratos previstos nas normas atinentes às licitações e contratos sempre se operou no que diz respeito à construção de obras e serviços de engenharia, computando-se para efeito de contagem de tempo as devoluções das interrupções de responsabilidade da administração. A súmula do Tribunal de Contas da União de número 901 diz o seguinte, Srs. Diretores, torna-se, em princípio, indispensável a fixação dos limites de vigência dos contratos administrativos, de forma que o tempo não comprometa as condições originais da avença, não havendo, entretanto, obstáculo jurídico à devolução do prazo, quando a administração mesma concorre, em virtude da própria natureza do avençado, para a interrupção da sua execução pelo contratante. É o que nós estamos diante do caso, Srs. Diretores. Dito isso, e ao colega da doutora Antina querendo falar um minuto, eu acrescentaria, resumiria tudo, pedindo aos Srs. Diretores que reflitam sobre esta questão, dos excessos de exigências ambientais presentes, neste caso, e em outros casos. De maneira que o não reconhecimento disto, a não decisão ou a eventual não recomendação de uma recomposição de prazo, isso depõe-se contra o próprio setor elétrico brasileiro. de maneira que o pedido em nome do consórcio da UHP e Querer é de que esta agência só pese esta argumentação e decida pelo acolhimento do pedido do reequilíbrio contratual, contrato administrativo, com amparo na Lei 8666 e decisões do TCU para que, ao recompor o prazo e recomendando ao Minas Energia no que lhe pertine à questão de outros pedidos formulados no pleito e também ao Ministério da Fazenda na questão do pagamento do UBP para que venha ocorrer somente após a concessão da licença ambiental. Muito obrigado, senhor diretor. Acho que, tendo em vista um pouco o que o doutor Girardi acabou de dizer, acho que não temos muito mais o que falar, em nome do empreendedor só, aqui a gente vem ressaltar que o nosso pedido vem em prol do investimento. O empreendedor quer fazer o investimento, o empreendedor está lutando em prol do investimento. Eu queria colocar alguns pontos aqui só para a atenção de todos. Nós temos precedentes favoráveis, nós temos a lei a nosso favor, nós temos entendimentos juros prudenciais administrativos, temos entendimentos de juristas conceituados que estão no nosso processo administrativo. Nosso processo administrativo tem mais de 500 páginas comprovando a diligência do empreendedor durante o processo ambiental. Com relação aos vetos, é importante considerar que a mensagem de veto ao artigo 26A da 12783 não é e não pode ser considerado um ato normativo e não pode ser aplicado indistintamente. A locação do risco ambiental mencionado na mensagem de veto é o risco que o empreendedor assumiu de ter declarado inviável o seu empreendimento. empreendimento não foi declarado inviável, senhores. A gente está há quase 12 anos tentando viabilizar. E aí eu ponho dois questionamentos. Sob qual fundamento o empreendedor deve optar por rescindir seu contrato se não foi declarada a inviabilidade ambiental do empreendimento? Como justificar que 11 anos de investimento devem ser desconsiderados? Simplesmente desconsiderados? Portanto, senhores, entendemos que não deve haver dúvida de que o nosso direito é bom e o nosso pleito aqui é cabível. E a gente pretende perseguir esse direito enquanto for possível obter a viabilidade da OHE para querer. Peço perdão pelo tempo e agradeço. Obrigado. Procuradoria, gostaria de crescer algum novo argumento? Não, essencialmente a procuradoria reforça que em outros casos como da OHE Pai Querer e também da OHE Santa Isabel a procuradoria opinou pela possibilidade da recomposição do prazo com início após a licença prévia. No entanto, tal como ocorreu no item anterior após a mensagem de veto na última lei 2712 bom, última alteração da 2783 que colocou o artigo 4ºA na lei 9.074 a procuradoria por força da lei complementar 73 fica vinculada à manifestação do advogado geral da União por isso opina pelo indeferimento do pleito nesses termos. senhores diretores trata-se de matéria análoga ao caso anterior o voto é muito similar mas só vou fazer uma consideração no primeiro momento que a diretoria se enfrentou essa questão foi no caso da usina de Santa Isabel naquela oportunidade não tinha sido editado lei nenhuma ainda e naquela oportunidade tanto a procuradoria como este colegiado recomendou ao ministério que se prorrogasse por 34 anos a partir da demissão da LP o ministério não acatou o pleito e o pleito que o agente coloca até com uma certa eloquência aqui pelo seu tribuno ele foi rechaçado duas vezes pela presidente da república e foi indeferido pelo advogado geral da União fatos que ocorreram após o colegiado Daniel ter deliberado o caso de Santa Isabel então portanto do ponto de vista legal surgiram fatos novos inclusive a lei 12.839 que cria as condições para que esse empreendimento seja devolvido de forma amigável para a União na seguinte linha que não se pague o BP caso tenha sido sendo tenha sido pago dentre outras considerações como a não a liberação das garantias a sua não execução pelo atraso infelizmente na relatoria do processo o empreendedor insiste na tese de avançar com outorga não se usufruiu do artigo 4A que criou essas condições para devolver o empreendimento e agora cabe ao colegiado analisar seu peito nesse cenário compreendo tenho sensibilidade ao que foi colocado mas fatos novos que ficou faltando de ser colocado após a sustentação aconteceram dois vetos presidenciais e uma análise contrária do advogado geral da União então é nesse cenário que eu vou ler e proferir o meu voto então no pedido de recolhimento econômico financeiro a concessionária solicitou fosse estabelecido como marco inicial para a recomposição do prazo da concessão da data de emissão da licença ambiental prévia ressalta-se que no modelo setorial vigente a época da licitação do aproveitamento hidráulico e a paixerer não havia obrigatoriedade da emissão da LP antes do certame assim durante as articulações com os órgãos ambientais foram identificados entraves inesperados decorrente de manifestações conflitantes e de indefinição nos critérios a serem seguidos na elaboração do novo estudo de impacto ambiental necessário à concessão da LP o que segundo a concessionária ocasionou a perda do equilíbrio econômico financeiro da concessão sobressai que a ANEL em 12 de novembro de 2013 analisou o caso semelhante na oportunidade o diretor relator no caso foi o doutor Edvaldo Santana observou que a diretoria da ANEL já havia se manifestado favoravelmente ao restabelecimento do prazo definidos no contrato de concessão e tal recomendação contudo não foi acatada pelo ministério além disso vetos em dois momentos a projetos de lei que objetivavam garantir o direito pleiteado pela concessionária confirmam o entendimento contrário do poder concedente o artigo terceiro o parágrafo terceiro do artigo 31 integralmente rejeitado relativo ao PL que resultou na lei 12.783 de 2013 pretendia que o prazo de recomposição das concessões fosse contado a partir da data de emissão da respectiva LP o pleito que o agente aqui faz alinhado com o pleito apresentado pela o HE Cubatão consta da mensagem de veto da presidente da república que em que pese o mérito da proposta o projeto de lei de conversão garante direito ao reequilíbrio econômico financeiro de forma genérica a todas as concessionárias de geração que se enquadrarem no dispositivo ademais os termos do reequilíbrio estabelecido nos parágrafos primeiro a terceiro violam o princípio da isonomia e da modicidade tarifária e em nova ocasião senhores diretores leito análogo foi recepcionado pelo congresso nacional e foi acrescido ao artigo 12 do projeto de conversão de lei da medida provisória 609 de 2013 que resultou na lei 12.839 mais uma vez integralmente vetado pela chefe do executivo federal cuja a mensagem de veto de número 282 de 9 de julho de 2013 apresentou as seguintes razões diz a presidente da república o dispositivo modifica a alocação de risco ambiental prevista nos editais e contratos de concessão de geração de energia elétrica anterior ao decreto 5.163 de 2004 que já havia sido considerada pelos empreendedores no momento da decisão sobre sua participação no processo dessa forma provoca um desequilíbrio indevido nas relações entre poder concedente e concessionário ademais a regulamentação da matéria pela nova redação conferida pelo artigo 4A da lei 9074 que foi inserida pela lei 12.839 deixa claro o sentido da decisão a ser tomada pela administração pública sobre o assunto ou seja a administração pública criou uma maneira de solucionar o problema infelizmente a maneira oportunizada não coincide com o interesse do agente porque a administração pública criou foi condições para que se devolvesse esse empreendimento garantindo a liberação restituição de garantias e o não pagamento pelo uso do bem público e o possível ressarcimento dos custos incorridos nos estudos desde que estes fossem aproveitados no certame futuramente a ser analisado e para isso deu um período para que esse empreendimento fosse devolvido então diante das razões entende-se que o pleito da concessionária de recomposição do prazo da concessão da OHE Paiquerê com o consequente reequilíbrio econômico-financeiro ele não deve prosperar ressalta-se que não se identifica nos autos pleito aderente ao disposto na redação do artigo 4A da lei 9074 de 7 de julho conferida pela lei 12.839 logo não tem por que encaminhar os autos ao ministério porque não há pleito de devolução com base em tal exposição considerando que o processo 48.500 56.54 2001 de 70 voto por indeferir o pedido de reclíbrio econômico-financeiro e de recomposição de prazo do contrato de concessão de uso de bem público número 20.2002 formulado pelas sociedades empresariais Alcoa DMA e votorante integrantes do consórcio Paiquerê é o voto em discussão em votação voto com o relator também voto com o relator também voto com o relator proclama que a diretoria decidiu por indeferir o pedido de reequilíbrio econômico-financeiro de recomposição do prazo do contrato de concessão do uso do bem público de número 20.2002 formulado pelas sociedades empresariais Alcoa Lumina S.A. DMA Energética Limitada e votorante em cimentos S.A. integrante do consórcio Paiquerê próximo item